É isso aí amigos da TV Pardal, mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, mais uma igreja abandonada que eu encontrei aqui ó, deu uma olhada, o tipo da igreja, eu já dei uma olhadinha em volta, infelizmente não vai dar para entrar, mas eu vou correr em volta dela com a câmera e vou tentar filmar para vocês pela janela, tentar mostrar tudo certinho o que tem lá dentro para vocês, tá? Eu peço a você aí, que não é inscrito aí no meu canal na TV Pardal, que se inscreva, se você estiver gostando do vídeo dê aquele like e convido você para que fique conosco aqui, que agora a gente vai dar um giro aí e vai mostrar para vocês um pouquinho das imagens, um pouquinho desse local, beleza? Agora são exatamente 2 horas e 37 minutos da tarde, hoje é um domingo e estamos em busca de aventuras e, a seguir, as imagens. Bom, agora vamos para as imagens aqui do local para vocês, deem uma olhada. aqui é a frente da igreja, olha só, uma igreja abandonada, mais uma entre as que eu filmo, essa aqui fica bem debaixo de uma seringueira, um local muito agradável e essa igreja aqui, infelizmente, eu acho que não vai dar para mim entrar dentro dela, mas eu estou mostrando aqui o lado para vocês, olha só, dê uma olhada, dê uma olhada para vocês verem, pessoal aí que acompanha aí o meu canal, a TV Pardal. Fique ligado, pois aqui toda semana tem um vídeo para vocês, uma reportagem, olha só aqui, a porta da igreja aqui, tem um buraco aqui, eu vou pôr a câmera aqui para mostrar para vocês lá dentro, olha só, que interessante, olha só, que interessante, olha só, que interessante, vocês, vocês podem ver uma coruja, olha só, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nela, veja, bem lá atrás na cruz uma coruja, daquelas corujas brancas enormes, muito interessante, olha só, pena que não dá para entrar, olha só, realmente um local muito interessante, vamos ver aqui do lado aqui, se eu consigo chegar mais próximo ali para vocês, veem, aqui é uma porta aqui do lado, olha só, fechada, Olha lá a coruja, voou. Olha só, por dentro. Vamos ver aqui, uma porta lateral. Consegui entrar. Olha só, olha só, pela brecha que eu passei. Olha só, aqui ó, um lugar de por imagem de santo. Estou dentro da igreja, achei que não dava para entrar, mas consegui. aqui um local de confessar. E eu vou mostrar para vocês uma coisa. Olha só, olha só. Olha só o meu braço. Todo arrepiado. Não sei o porquê, foi eu colocar os pés aqui dentro dessa igreja e eu fiquei todo arrepiado. Não sei o porquê, mas está registrado aí para vocês. Não é de noite, é de dia, mas mesmo assim deu uma sensação de arrepio. Aqui muitas fezes de bichos no chão, olha. Olha o forro. Aqui os bancos. Mais o vitrôo ali, a cruz. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, dê like se gostou, porque lá fora estava tranquilo. Eu entrei aqui e já deu um arrepio, mas talvez é porque eu esteja sozinho. E às vezes a gente sente um pouco de medo por ser um local que eu não conheço, mas eu filmei, já está aí, não estou prejudicando ninguém e já estou saindo. Agora é passar novamente aqui por esse vão aqui. Deixa eu sair aqui por trás. É, mais uma vez, mais um vídeo aí para vocês. Missão cumprida. Mais uma igreja filmada aí para vocês. Em primeira mão aí, pessoal aí que acompanha meus vídeos na TV Pardal. Meu, muito obrigado aí. E até a próxima semana com mais um vídeo para vocês. Deixa eu sair aqui por trás aqui. Que realmente essa igreja deu trabalho. Meu carro está lá embaixo. E é isso aí. Eu vou deixar de partir para Guaraci novamente. E semana que vem tem mais. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Dê aquele like se gostou. Até a próxima. Um abraço a todos. Dê aquele like. U Dê aquele like. Obrigado.